Olá, nós estamos de volta com o seu RSN Entrevista. E o nosso convidado de hoje, eu tenho esse maior prazer em recebê-lo porque ele é meu amigo, é o médico, cardiologista e hemodinamicista, Estefan Rolansk Negrão. E o nosso assunto hoje interessa a todos, mas inicialmente eu quero dar as boas-vindas a ele. Demorou para vir aqui, né? Cris, obrigado. Muito obrigado pelo convite, adoro vir aqui. A gente é amigo há décadas já. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de vir aqui. É uma honra conversar com você, você sempre abrindo espaço para a saúde, principalmente para o coração, que poucos lugares dão tanta atenção para a cardiologia que você. Muito obrigado pelo convite. Pois é, Estefan, é uma preocupação, porque agora com a proximidade, estamos no outono, né? O inverno está aí batendo as portas e o infarto, as doenças cardiovasculares, elas se tornam mais vulneráveis, deixam as pessoas mais vulneráveis, né? Quais são as dicas que você dá? Cris, o inverno acaba aumentando em 30% a incidência de doença coronariana, que é o infarto, a angina, a internação desse paciente que tem alguma patologia cardíaca. Por que isso acontece? Justamente por causa do frio. As pessoas têm uma alimentação um pouco mais degrada no inverno, para a gente se aquecer mais, se exercitam menos, acaba deixando a sua atividade física. Alguns deixam de tomar medicação, porque acho que tomando mais chá, alguma coisa assim, se aquecendo. E o frio faz isso. Na temperatura mais fria, como nós somos no país tropical, quando esfria muito apropriadamente, mesmo na nossa região, esse frio causa várias constrições nas artérias. Sendo que a gente fica com a mão gelada, com a mão de nariz gelada, a doleira é gelada, por vossa constrição. O mesmo acontece no coração. Então, se a pessoa já tem uma predisposição para uma angina, uma doença cardiovascular, uma telosclerose coronariana, isso acaba aumentando a incidência do infarto por vossa constrição no inverno. Por isso, nesse aumento das doenças no coração. Não é só o infarto. O infarto aumenta muito, mas o AVC também acontece. O infarto com mais frequência. Pois é, você fala, aumenta a incidência, mas hoje o infarto já é a maior causa de óbitos em nível nacional, né? Sim. Se nós somarmos todas as doenças provocadas pelo câncer, todos os câncer juntos, não chegam à mortalidade do infarto agudo no Brasil. É a doença que mais mata no país. No mundo ocidental também. Só que nós estamos no Brasil, está num número muito elevado de mortalidade do infarto agudo, né? Até hoje, hoje é dia 27 de abril. Sim. Já morreram 130 mil pessoas de infarto no país. É um número altíssimo, elevadíssimo. É um número absurdo disso. Dá uma média de 600 mortes por dia, um pouco mais. Chega até 1.200 por dia mortes por infarto. É uma epidemia de infarto agudo. Isso tem que ser mudado. Não dá pra achar que isso é um número normal. É muita gente morrendo de infarto. E cada vez mais jovem. Isso vem acontecendo aproximadamente desde 2010. Até 2010, as pessoas faleciam mais de AVC. do derrame. De 2010 pra cá, o infarto disparou. Tem uma causa? Tem algumas causas. O sedentarismo estava a chance de muito... diminuiu bastante nos adultos, mas no jovem não diminuiu em nada. A dieta mudou muito nesse período. Fast food. A gente tem muito mais pessoas obesas e sedentárias. A gente vê hoje muito mais jovens, crianças obesas. Isso é um problema enorme de saúde pública, porque não vai ter sistema de saúde, tanto privado quanto público, pra essas crianças que têm hoje 8, 9, 10, 12 anos, quando elas estiverem 40. Você não vai ter leito hospitalar pra tudo isso. Essas crianças estão propensas a ter isso. Já não temos hoje hipertensão de AVC. Então, assim, é uma epidemia de doença coronariana. É uma doença que está atingindo a todos. E vem aumentando muito. Nos últimos 5 anos, ela aumentou absurdamente. De 2 anos pra cá, por conta da pandemia, foi um absurdo. Hoje, saindo daqui, eu tenho mais 4 emergências pra fazer. São 4 pacientes internados, não é emergência? São pacientes que precisam ser tratados hoje. Mais 4. Eu já fiz 7 hoje de manhã. É um número muito, muito aumentado. E vem aumentando por vários motivos, eu acho. Um pouco a culpa é da população e dos médicos. Dos médicos, eu digo por quê? A gente não vê campanha de cardiologia. A gente vê muita campanha do dobro rosa, tá certo, tem que ter. Não sou nada contra mim, pelo contrário. Novembro azul, maio, amarelo. Isso tem que ter. Isso ajuda muito. Mas a gente não vê na mídia da doença que mais mata o brasileiro que é o infarto. Não tem nada. Não tem saúde pública federal, estadual, não tem. Ninguém fala nada. Você não vê na TV ninguém falando sobre o infarto. E as pessoas não dão bola, acabam não vendo, não percebendo. E o infarto, Cris, é muito covarde. Porque em 50% das vezes, o primeiro sintoma é o infarto. A pessoa nunca teve nada. E desses 50%, metade morre antes de chegar no hospital. É aquela pessoa que... Mas eu conversei com ele ontem. Como é que você está no período dele hoje? Não tinha nada. Tá, mas infartou. Infarto é uma graça covarde. Você não fala que o infarto é covarde. A pessoa não tem nada, de repente infarto. Como que a gente pode dar isso? Checar aqui. Só o checar. É o checar que vai ajudar. A gente sabe que tem alguns pacientes que são mais propensos a ter isso. Paciente diabético. Paciente hipertenso, sem controle. Paciente desepidêmico, que tem colesterol alto. História na família. Isso é muito positivo. Incidente de doença coronariana. Paciente que tem insuficiência renal. Tabagista. E assim... Quando eu comecei a fazer o Dinâmica, há 22 anos atrás, a maioria dos nossos pacientes, eles eram infartados. A gente fazia cateterismo de pacientes de 60, 70, alguns de 80, que a população não chegava tanto a 80 anos. Hoje, eles aumentaram muito. A realidade aumentou bastante. Porém, incidente do resto coronariano, rebaixando. Cada vez mais. Há 4, 5 anos atrás, a gente fazia alguns pacientes de 40 anos. De 50 pra cima. Virou rotina a gente fazer de 40. E ano passado, esse ano, eu fiz paciente abaixo de 30 anos. Nossa! Então, isso é um absurdo. É um negócio fora do normal. Você infartar com menos de 30 anos. Por mais que você tenha acesso a tecnologia hoje, o tratamento do infarto muito avançado, a pesquisa, as medicações ajudam muito, mas é um coração infartado com 30 anos. A gente vê as pessoas de mais idade, com pouca doença coronariana, com tratamento mais fácil, e os jovens com doenças graves. Isso está sempre frequente. O paciente abaixo de 50 é um número absurdo. Às vezes, pessoas que têm história familiar e nunca pensaram em se cuidar de forma adequada, fazem exercício de vez em quando, acham que jogar bolinha no final de semana vai proteger. Ah, mas eu só como verdura. Não é só isso. E está aumentando muito a incidência. Mas muito. Ao ponto da gente, opa, tem mais alguma coisa errada aqui. Não é normal a pessoa de 2, 3 anos para cá infartar abaixo de 30. Não é assim, ah, tem de 1, 2, isso a gente sempre atendeu, por alguma outra patologia. Está sendo escoronariana mesmo. Isso é muito ruim. Essa pessoa, como eu falei, por mais que tenha acesso a doença, é um coração que já infartou. Vai tomar cuidado o resto da vida. Tem chance normal, mas tem que ficar de olho. A doença é progressiva. A doença coronariana é progressiva. A gente não stop, a gente não consegue dar um par nela. O paciente que tem doença coronariana, ela vai progredir. Isso é envelhecimento da pessoa e os fatores de risco que fazem. A gente não sabe qual pessoa que vai acabar a desvoer da escoronariana fora aqueles fatores de risco. A gente sabe que algumas pessoas são mais propensas, mas a gente não sabe que a pessoa que não significa que você não tem nenhum fator de risco, você não pode se infartar. Por isso que é uma doença covarde. Então, o que a gente pode evitar? O que a gente pode fazer pra que a pessoa chegue no infarto? Checape. Teve sintoma procura. Muita gente tem dor no peito e por receio, não dá tempo, eu tenho coisa pra fazer, eu não posso envergar meu filho, eu tenho meu emprego. É sim, a vida de todo mundo. O principal sintoma é dor no peito ou tem outros fatores também? Em paciente, 90% dos pacientes tem dor no peito, mas paciente já fez cirurgia cardíaca, paciente diabético, paciente mais idoso, às vezes é muito cansaço. É um cansaço, eu estou com cansaço, às vezes eu caminhava três quadras, três quarteirões, não cansava. Hoje eu ando meio quarteirão, estou cansado. Opa, tem alguma coisa errada, não fuma, não tem nenhum outro fator de risco. Bom, pesquisar o que está acontecendo. Eu tive um paciente que eu atendi, que ele caminhava na lagô e tinha dor na mandíbula. Ele falou, um dentista, dentista, não tem nada. Comentou com outro amigo dele e falou assim, vai no cardiologista. E ele tinha a gente... Dor na mandíbula. Dor na mandíbula, só quando ele caminhava, dor no dente. Ele falou, ah, bem específico, nossa, dor no dente. Ah, só quando eu, acho que eu percebo quando eu caminho, quando eu venho na lagoa. É alguma coisa errada. Então assim, é ruim e forte, porque a dor no peito é comum, a dor opressiva, que não melhora, que dá uma mistura geral, dá sudorese, você não consegue ficar sentado, dá um desespero. A dor pode radiar para o braço esquerdo, na maioria das vezes pode ir para o braço direito, pode ir para o pescoço, mandíbula. E o cansaço, né? Quando tem um infarto agudo, é um sorprego agajoso, é um sintoma muito ruim, porque dá agonia na pessoa. O sintoma mais fácil, porque não está bom, não está nada bom, estou mal. É o cara que pede ajuda, não estou mal, me chega daqui, não estou legal. É o cara que chega assim, não para um socorro, doente, infartado. Isso acontece todo dia. E nossos hospitais sempre lotados, a gente atende uma região enorme. A gente não tem uma UTI exclusiva que eu só posso atender pacientes infartados. Não tem isso, a gente tem todas as patologias acontecendo. Agora com o regional, o hospital regional mesmo, de verdade, o hospital geral, talvez desafogue os hospitais para que a gente consiga dar um atendimento primordial para esse paciente. Mas o único serviço de imodinâmica que tem na região inteira é o Corocó, que é o que é o critério populacional. Esses pacientes acabam treinando para cá e a gente atende todos, não é negar a vaga para ninguém. Mas a gente tem que ficar de olho, porque esses pacientes não precisavam chegar em emergência. Eles poderiam fazer isso de maneira eletiva, a gente programar. Ah, vou no cardiologista, vou no clínico geral, passo o eletro, vamos fazer uma esteira, deu alterado, é com o cardiograma. E esse paciente, ele sai daquela fase aguda do infarto, que é de altíssimo risco que pode matar, e vem para uma parte, uma zona mais neutra, mais tranquila, mais fria, para a gente programar a cirurgia. A hemodinâmica no dia a dia, a gente pega o paciente eletivo, que está na agenda, que o paciente fez toda essa etapa, e precisa fazer cateterismo. Ele vai e faz, daí a gente vê a forma de tratar. Mas fora os pacientes eletivos, você tem todos os pacientes internados e o infarto chegando. Então, assim, é bastante paciente para você ver, para você tratar, para você internar, e esses pacientes são aqueles que têm que ligenciar. Para vários pacientes, eu faço o exame eletivo, e na hora a gente vê se ele já infartou ou não, eu falo, ó, sortei uma dor no peito, há pelo menos seis meses atrás. Ah, tinha daí, ah, então tomei remédio, fiquei quietinho em casa, tentei controlar um pouquinho, melhorou com dois dias. Ah, você teve uma sorte enorme, 50% podia ter morrido. Isso acontece diariamente, é um paciente que fica em casa, esse é um abençoado. É, você tem que infartou e tá assim, e conseguiu ficar bem, e agora a gente feliz, vai ficar aqui, nós vamos te cuidar. Mas que negligencia, né, e a gente acaba empurrando com a barriga, não é nada, é uma dorzinha boba, é tão ansioso. Acho que a ansiedade atinge todo mundo, é o mal do século. Ainda, vixi, ainda mais agora, pós-pandemia, né? É o mal do século, o crise a gente tá vendo umas coisas muito estranhas, né? Ansiedade de pessoas cada vez mais jovens, nada tá bom, né, todo mundo querendo mais, 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 mais. A história da rede social, que é o mundo de beleza, as pessoas se cobrando, pessoas jovens se cobrando, tendo que postar, é uma mentira, não tem outro nome, é uma mentira. Se você tá aqui o tempo todo, tem alguma coisa errada, você tá usando aqui pra ficar, ninguém é assim. Você tá lá embaixo, você precisa de ajuda, fica um ciclo. Isso tem cobrança, tem gente que não consegue lidar com isso, tem gente que é diversão, tem outros que é cobrança. E a ansiedade gera o tempo todo, é ruim você ficar ansioso o tempo todo, a pessoa não é preparada pra isso, né, diferente de um piloto de caça, médico de UTI, um cirurgião que foi preparado pra isso. As pessoas de um dia pra outro saem de uma pandemia que foi um terror, muita gente perdeu parente, perdeu minha mãe, infelizmente, foi terrível, e as pessoas não conseguem lidar, é muito difícil. E vão infartando, né, a gente paga um preço muito caro, por algumas coisas seriam simples da gente resolver. Eu nunca esqueço, como um professor meu, eu li em algum lugar, não é? Que 99% dos nossos problemas são chateações, 1% é tragédia. Só que a gente gosta de transformar os 99% em tragédia. Tudo isso é pra todo mundo. Potencializa, né? Potencializa. E estresse da hipertensão, estresse da tacardia, estresse da alteração da tiroides, hipertensão da problema no rindo, da problema no cérebro, da problema no coração, a pessoa hipertensa e não sabe, porque hipertensão, quando der sintoma, ela já tá altíssima. Porque tem gente jovem que pertence. Tem gente tomando remédio de hipertenso. Tem gente tomando remédio pra dormir. Talvez alguma outra coisa ajudasse, né? A pessoa vai fazer exercício, claro, tem tu cósica, cor bonita, eu acho ótimo isso, bonito, é legal. Mas tem que ir lá pra ter prazer, tem que ir lá pra espalhecer, esquecer. Então vai caminhar. Caminhar faz um bem danado. Caminhar ajuda, você tá caminhando, você tá esquecendo a tua vista, você sente problema, você tá tendo ideias, você tá mexendo no cérebro. A gente tem um monte de lugar pra caminhar na cidade, a cidade é linda pra isso. E a gente acaba, ah, hoje não dá, hoje eu não posso, hoje eu não consigo. Foi procrastinando sempre, né? Sempre, né? A gente acaba fazendo isso, todo mundo faz isso. Eu também não faço exercício físico da maneira adequada. E eu acho que as pessoas têm que se apegar em alguma coisa e dê tranquilidade pra mim. É ter uma paz e religiosidade. Precisa ter isso. Independente do que acredita. Preciso ter um lugar que eu preciso ter minha paz. Independente do que for. Mas você tem que ter um lugar que eu tenho refugio. É que você tem que confiar ali, que é ali que eu me apego, ali que eu rezo, ali que eu faço minha meditação. Ali que eu sei que é meu norte. Todo mundo precisa ter um norte. História do PIC super-herói. Todo mundo quer um super-herói da vida, né? Todo mundo quer, né? Você vê ídolo de rock e roll, tem um super-herói, um laço de cinema e tal. A gente tem que ter um super-herói pra ajudar o nosso norte. Ninguém aguenta carregar. A gente tem que ter isso. E é difícil. É muito difícil pra todo mundo, né? Tudo é uma correria. Tudo é pra ontem. Tudo é atrasado. E tudo tem disparo. A gente vê um monte de brigo em trânsito. Eu sempre estresse em trânsito também. Mas a gente vê um monte de brigo. Cara, que 90% do europovano vira sem dar seta, devagar do lado esquerdo, traz lá no carro. A gente esconde essas coisas. E o som nem se fala. E a gente esconde essas coisas. Isso vai estressando. Uma hora, isso pode. É difícil. É difícil você ter um meio termo. É muito difícil isso. E acaba pagando o preço. Uma fast-food toda hora. Não tem problema com a fast-food. Não tem problema nenhum. E senta mais... Tudo que é feito em excesso, né? Cris, a gente lembra disso. Hoje é impossível. A gente tem que ter uma outra forma da gente pensar. Sentar fora de casa, na varanda, ficar conversando. Ninguém fez isso. Hoje eu estou todo o seu guarda inteiro. Eu também faço isso. Eu respondo um monte de coisa. Vejo meus filhos fazendo isso. Na hora do almoço, seu guarda ligado e vendo e respondendo. Você está comendo. Correndo e respondendo. Você tem a ansiedade para responder. Eu preciso responder isso aqui agora. Isso é terrível. Você não tem que relaxar. Relaxa a hora do almoço. Aqui não dá. Porque se você está bem cobrando, tudo é para ontem. Eu preciso responder agora. Isso é muito difícil. A gente não se adaptou. Foi muito rápido essa mudança e está há pouco tempo. As crianças já nascem assim. Para elas, talvez, para essa geração bem mais jovem, talvez seja mais fácil. Mas para as pessoas de 30, 40, 50, 60, é muito difícil. Para os mais idosos, isso é um prazer hoje. Para eles, é uma forma de eles relaxarem. Eles se comunicarem com a família. É legal. Eu vejo o vídeo. Eu tenho acesso. Eu dou risada. Eu converso com um amigo que está a dois mil quilômetros daqui. Isso é legal para pessoas mais idosas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. trouxe a pessoa mais idosa de novo para um convívio que é importantíssimo para ele. Mas para o nosso dia a dia, é uma correria. É. Está tudo mandando mensagem o tempo todo. E às vezes a gente se distrai. Fica vendo o vídeo. É legal ver vídeo. É muito legal ver piadinha. Mas não é só aquilo. A gente tem mais coisa para fazer. Eu digo por mim mesmo. Eu também fico respondendo um monte de coisa. Vendo só um pouquinho. Mas vamos dar um tempinho. Vamos ver outra coisa. As pessoas... Você consegue sair por prazer e sem obrigação. Você consegue ver outra coisa. Você consegue andar aqui na rua da tua casa com o seu lugar desligado. O quando você está andando aqui. Ou sem atender. Ou sem mexer. Só aqui. Só um pouquinho aqui. Não faz. As pessoas... É legal correr ou andar escutando música. Mas é muito legal também você escutar o barulho da cidade. Escutar o barulho do vento. Escutar passarinho. Escutar as outras pessoas. Ver barulho de folha. Você pisar na folha. Isso é legal. Isso dá um relax. São outras percepções também. São outras percepções. E vai passando. É fone o dia inteiro escutando coisa. E por que a mulher é mais vulnerável? Acho que a mulher aguenta muito peso na vida inteira. A mulher é fundamental para a casa. Não tem como. A mulher é quem comanda tudo. Graças a Deus que assim. O momento da conta de fazer isso nunca, Cris. Não quero fazer nada da minha casa. Sabe o que uma mulher faz? Minha mulher fala assim. Pega a margarina na geladeira. Se abre, procura, procura, procura. Parece que é uma coisa de primaça. Está aqui. Ah, meu Deus do céu. Isso é meio rato. O povo não pede. Não adianta. Mas a mulher é assim. A mulher está protegida da parte hormonal até a menopausa. Está no infarto a menos que a mulher. Depois o infarto é igual. Porém, o infarto na mulher é mais grave. Por quê? As artérias na mulher são em torno de 30% mais afinadas do que o do homem. Então, quanto mais fino o vaso, é mais difícil o tratamento. E a complicação é maior. Então, tratar o infarto agudo na mulher é mais difícil. Mulher tomando de concepção há muito tempo. Pode dar alteração hormonal. Isso também. O tabagismo na mulher é terrível. E o grande mal da doença coronariana hoje, além de todos esses, mas acho que o principal com as pessoas acima dos 40 anos é o diabetes. Por que não trata? Tem estima da insulina. Precisa vir para a insulina. Meu amigo, que está controlado no diabetes, não importa. Ah, é ruim tomar picadinho. É, mas é pior que o diabetes ficar controlado. Então, o diabetes hoje é um grande visor de águas. O diabetes hoje é quem fala, quem vai para a cirurgia cardíaca e quem consegue fazer a angioplastia. Paciente muito grave, com muitas lesões, acaba indo para a cirurgia cardíaca e o diabetes, porque a cirurgia cardíaca é superior em múltiplos águas do paciente diabético. Quando é diabético, são poucos águas, a gente consegue fazer a angioplastia com o que eles têm de farmacológico. Mesma coisa na mulher. Imagina uma artéria mais fina, 30% mais fina, um vaso mais fino, com a mesma carga que a gente tem, com a mesma quantidade de sangue, a mesma coisa que tem que fazer, a mesma movimentação que a gente faz, o mesmo metabolismo, com uma artéria mais fina e com diabetes. Porque o que o diabetes faz? Ele diminui, ele causa mais doença coronariana, ele diminui. O vaso, ele fica lisinho, fica todo apertado, todo cheio de lesão. A lesão é difusa e não é só no coração. Afeta cérebro, afeta rim, afeta filha. Diabetes, cedeu aqueles pacientes. Por que eles têm alguns pacientes que vão putando o dedo de pé? A doença que tem no coração tem na perna. Só que na perna, a artéria foi morada na bruxura do meu dedão. A artéria do coração é um pouco mais grosso que o fio do meu cabelo. Então, se ele está entupindo... Muita diferença! Se ele está entupindo uma artéria desse tamanho, você imagina uma artéria fininha. Então, daí a pessoa, no pé, a artéria vai filando, vai deixando de sangue e a pessoa tem que putar o dedo, putar a perna, putar o pé. No coração é a mesma coisa, vai filando e aquela área infartou. Aí ele não volta, falando, você tem que ficar ali, que nem grosso, eu escreviu. É a mesma coisa, aquela cena feia que a gente vê no pé diabético... Vai batendo o coração nas palavras. É o coração, exatamente isso, né? E às vezes o diabético não tem sintoma. Então, o paciente tem que ficar em cima. Então, para, meu diabetes está controlado. Quantos? 180? Não está controlado, de jeito nenhum. Tem que controlar muito bem a glicemia. É um dos fatores mais importantes hoje da glicemia. Hoje, o que mais causa tem a ser renal é o diabetes. Alguns anos atrás era a doença do rim, as pessoas tinham mais dificuldade de acesso à saúde, acesso antibiótico, desenvolver uma patologia do rim era o mais comum. Tiro de país de terceiro mundo. Suiza renal por doença renal, patologia renal. Hoje, é por diabetes. A pessoa ficando cega, fica com diabetes. E doença renal, fica com diabetes. Gente do céu, tem tratamento. Quando tem cura, tem tratamento. Se você tratar certinho e tudo, você consegue manter uma vida boa. É ruim, mas é pior a consequência do diabetes. É diabade, hipertença. Pô, mas daí eu vou sair, vou levar uma remédia. É. Todo mundo vai fazer isso. Todo mundo vai fazer. Você tem que assistir na população hipertença após 50 anos. Mas eu acho que hoje é difícil. É raro você encontrar uma pessoa que não torna muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Não existe. Não, não. É muito difícil. Independente da idade. A gente tem vários estudos que mostram algumas medicações. Mesmo o paciente que não tenha sintomas, se utiliza antes, você evita algum desfecho secundário ruim. Óbito, infarto. Às vezes, então, a gente acaba dando medicação para o paciente antes para não desenvolver isso. Isso é importante. Então, é muito difícil. O problema são as pessoas que não querem. Que não tomam. Porque, às vezes, eu costumo brincar com o pessoal lá na hipodinática, assim, acham que aqui é rococope. Que a gente vem aqui e vai botando uma olhinha. Não é assim, meu amigo. Os pacientes fazem isso. Não, não é assim. É porque banalizou tanto. É procedimento teoricamente simples. Não é nada simples. Eu estou entrando com um caninho por aqui, você conversando comigo no teu coração. Quantos pacientes... Eu já vi isso. O Prisão está chorado. Ele está falando assim, meu amigo. A gente faz cateterismo pelo braço. Já faz angioplatina na hora. Inferta o bolo e tal. O cara vai, chega morrendo. Sai. Trata a artéria. É lindo. Deixa eu ver a observação. Eu sei que é proteína 4x4. Naquela observação que está. O paciente abre a janela e fuma com a mão esquerda. Meu Deus. Ah, por favor. Entendeu? Assim, você não sabe o que sentir. É para você gostar, né? É terrível, né? Não é possível. E a gente vê isso frequente. Quantos pacientes... O que você toma? Você toma um remédio? Ah, toma quando a minha pressão está alta. Você é hipertenso. Não é tomar quando eu estou mal. É tomar para te proteger. Proteger teu rim, teu fígado, teu cérebro, teu coração. Não é de bonito que você toma um remédio. Porque precisa. É, mas é difícil adesão tratamental ainda. E entra a educação, né? Em saúde, né? Que a gente tem muito pouco. A pessoa tem que saber, né? E tem que saber que nada é de graça. Tudo que a gente faz tem consequência. E o SUS não é de graça. Todos pagam o SUS. O SUS é uma utopia, chefe de graça. O SUS é muito caro. Porque tem pessoas que usam mais que os outros. As pessoas que são mais doentes têm que usar mais mesmo. Mas o custo disso é muito caro. Manter uma estrutura de saúde é muito caro. Hoje a gente não tem 20% da população de Guarapuava que tem um complemento. 80% é SUS. Isso é uma discrepância. O estado de São Paulo, acho que mais de 60% da população é uma guineada. 70% de alguma cidade chega a 80% da população. Então é uma discrepância da nossa região, da nossa cidade, né? Isso tem um custo. Não há dinheiro que chegue, né? Eu sempre falo assim, saúde não tem preço. Mas medicina tem custo. E que não é baixo. E que não é baixo, né? Ah, mas aí vem aquela tal ideia, né? Ah, mas a gente vai formar cada vez mais médicos para ter. Não é só o médico que é caro. É o sistema que é caro. Não é só o médico. Mas a gente precisa ter, claro, o fator que estou. Agora a gente já chegou num momento bom, adequado para isso. Mas não é esse o fator caro. O fator caro é o sistema inteiro só. É caro para o município, é caro para o estado, é caro para o governo federal. E sai tudo do nosso pulso. É um absurdo. Daqui a pouco a gente vai estar... O Brasil já investe muito em saúde. É muito dinheiro. Não falta dinheiro na saúde. Eu fiz escritório de saúde de na Rio de Janeiro com o Vinícius. Não falta dinheiro. Não falta investimento. Falta projeto. Falta determinação nas coisas. E principalmente controle. A gente tem pouquíssimo controle do dinheiro que é aplicado na saúde do Brasil inteiro. Isso é muito ruim. Tem que ter controle das coisas. A gente tem controle em convênio. Por que a gente não tem que ter o mesmo controle para a saúde pública? Por que o SUS pode ser padromoso? Por que a gente pode... Não é assim. Tem que ter controle das coisas. A gente tem que ter controle de graça. Até a própria população tem que saber disso. Você não vai usar quando precisa. Porque o custo é enorme. Não é porque é de graça que eu posso fazer o que eu quero. Não tem que virar na mança. E tem algumas pessoas que fazem isso. E o custo gera para todo mundo. Então isso é muito ruim. As pessoas que têm tudo para se cuidar, têm acesso à saúde e abusam. E chega um momento que não tem mais o que fazer. É muito ruim isso. Dá uma sensação. Putz, cara. O que a gente está fazendo aqui? A gente faz tudo, tal, tal. E na hora H... Imagina. O cara se submete a uma cirurgia cardíaca. Ou catetrismo, geoplastia. Tem tudo de top. Tem da alta tecnologia. Caríssimas coisas e tal. Não faz tua parte. Você não toma o losartan que você pega no custo de graça. Você não tomou a S infantil que é de graça. Nem se você tivesse que pagar, você vai pagar 3 reais em uma caixa. Mas eu já ouvi de pessoas que saiu do cardio e falaram assim. Imagina. Me receitou um a S. O que eu vou fazer tomando um a S? Escuta isso. Quando a gente mexe com o ego da pessoa, como as coisas são diferentes. Se você passasse uma pomada que a pessoa fosse calida e aterruga, ela ia amar. Mas faça um medicamento que não custa nada e vai salvar tua vida, o cara sai se xingando. É muito estranho isso. Por mais que você explique, mais que você fale nada, tá louco? Mas isso nunca. Não preciso. Pra que, Fran? Eu sei. Você vai salvar tua vida. Entendeu? É da planalização. A gente mexe com o ego. Não, ó. Pássimo, isso vai ficar lindo. Essa aqui. Esse cara é o máximo, né? E não existe isso, né? Não tem essa história, né? Não existe essas utopias, né? E as pessoas acabam, acreditam no que faz bem pra ela. Eu também queria acreditar no que é lindo. Vou acreditar que eu venho acontecendo hoje, tudo beleza e tal. Não é. Eu posso até fazer minha parte. Não pode ser assim, né? Tudo isso. E esse desequilíbrio que a gente tem, tem um custo. Um custo muito grande, mas o custo é pra pessoa. Depois, pô, tem coisa pior do que você ver uma pessoa lutar pela tua vida. É que você dá uma pessoa, fazer um catenismo, uma pessoa jovem, fala, olha, tem lesão grave, não dá pra fazer angioplastia, procedimento é cirúrgico. A pessoa já fica, até quando é angioplastia, já com a pretopia, né? O pessoal da cardíaca lá é o pé. O medo da família, o que a família sente. Existem complicações de tudo, né? O exame de esteira, a pessoa pode morrer no exame de esteira, né? Que o exame não é invasivo, mas está fazendo esforço, isso pode ficar um problema. Você imagina num procedimento desse, né? O trauma que é pra família inteira, imagina acontecer isso e Deus o livre deixar esposa, filho ou pai. É muito ruim. Com coisas que poderiam se evitar. Então, assim, depois que acontecer, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Muita coisa pode ser evitada. A gente tem que ter um tempinho pra tirar. É difícil. É você conseguir um tempo pra fazer tal coisa. A gente nunca tem. Não precisa de tempo. Ah, eu preciso fazer exercício físico, eu tenho história familiar, eu preciso me cuidar. Mas é ter uma questão de prioridade, né? A saúde, a gente só percebeu que perde. Isso é verdade. Eu assisti aquele filme de Tancredo com minha esposa e ela sempre fala essa frase e eu não esqueço. Aí o Tancredo, quando colocou a vitalzinha, ele fala pra esposa dele. Depois que a gente coloca esse avetal, a vida não é mais nossa. Putz, exatamente isso. Depois que eu coloquei o avetal, cara, o que fizeram pra mim, eu vou fazer o quê? Então, a pessoa tem que saber que uma hora você vai estar lá. Vamos evitar que isso aconteça. Vamos jogar lá pra frente. Não agora. Esse é o momento massa da vida, tudo isso. Vamos jogar isso mais pra frente. A gente consegue tratar, muito, a gente tem um, graças a Deus, a equipe, tudo isso, a gente tem um sucesso muito grande também da doença coronaria. Mas tem gente que não tem tempo. O que as coisas são mais graves, o que são submetidas, 5, 6, 7, de uma prática, volta tudo. Por não se cuidar. É difícil isso. É difícil esse equilíbrio. Tem toda aquela revolta, doença, por que comigo? A gente não sabe. E já que aconteceu algum tratado, tem chance de tratar. E o mais importante é não deixar acontecer algum tratado. Não, o cara, ah não, amanhã eu vou, hoje eu tenho tempo. Não dá, não dá pra fazer isso, né? E não banalizar as coisas, né? O paciente faz angioplastia, ele fica com uma marquinha aqui na perna e depois some, é do tamanho da ponta de uma caneta. O cara não vai lembrar. Ele nem lembra que fez. Ah, eu fiz mesmo lá. Você toma uma remédia? Ah, toma de vez em quando. Toma de vez em quando? Não dá, tem que seguir a risco. Não é porque, é, não é, a gente tá dando a remédia porque quer. Porque precisa, estudos enormes mostraram isso. Aí, infelizmente, acabam deixando. E a mulher, ela segura muito pra ir no cardio, mas não de teimosia. O homem não vai pra teimosia. A mulher, por que vai segurando as pontas? Ela sabe que o dia que ela vai faltar na casa, desmorona. A casa desmorona. A hora que eu tenho carro, desmorona. E ela vai segurando as pontas. E a hora que chega, é a hora que já tá muito mais comprometido. E cada vez o paciente mais jovem. E às vezes eu olho assim, eu vejo aqui um monte de lesão, né? Não é possível que você não tenha dor do peito. Não veio pra mim lá? Tinha. Fim segurar os pontos. Imagina o que é, se você ter dor do peito, ah, uma dorzinha e tal já passa, não comentar, ainda fazer que tá tudo bem. Nossa. Difícil, né? Guerreira, né? Guerreira. É pra aguentar um negócio desse e depois ir lá e daí a gente vai tratar. Mas talvez se fosse antes, o telefone fosse mais fácil, né? Mais tranquilo pra ela também, né? Isso quando dá tempo de tratar, né? Quando dá tempo, né? Bom, eu sei que você já falou, bateu na tecla mesmo, né? Que é a prevenção. Falei demais, né? Não, é necessário, né, Estevão? A questão tudo é a prevenção, né? Mas pra que a gente bata mais força nessa tecla? Qual o recado que você dá pra quem tá nos assistindo? Eu acho que assim... Principalmente daqui pra frente, né? É, assim, nos anos 80, tinha uma campanha, quem vê cara não vê AIDS. Você lembra dessa campanha? Lembro. Quem vê cara não vê AIDS. Hoje, a gente tem que fazer essa analogia com o coração. Infarto agudo não tem idade. Tua doença coronaria não tem mais idade. Tô atendendo pacientes muito poucos. Não sou só agulado, não sou agulado, não sou agulado. Isso tá acontecendo no mundo inteiro. No Brasil, uma incidência um pouquinho maior. Então, assim, ah, não é porque eu tenho 25 anos que eu não posso infartar. Infelizmente, você pode. Vários fatores associados, como eu falei, né? Tem algumas suposições ainda acontecendo. Então, hoje, assim, previne-se. Não, a gente não tem idade pra infartar. A gente tem vários fatores de risco. Aqueles pacientes que eu citei, diabetes, hipertensos, tabagista, mulher fazendo uso de hormônio e tal. Mas a gente não tem mais idade pro infarto. Ah, mas agora eu preciso, eu nunca tive nada, tem 18 anos, não. Não, está bem, a infarta é mínima. Se você tem história na família de sentir alguma coisa, não comece pra ele falar que você não tem nada. Não vai na onda, né? E o doutor Google, né? A internet é maravilhosa, ajuda todo mundo, ajuda médico, ajuda tudo. É, é um, nossa, é um instrumento maravilhoso. Mas cada uma sua. Eu não posso me basear no que o outro me falou, o que o Madre me falou, o meu irmão tomou esse remédio, eu vi no Google que não dá nada. Não é assim, gente. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. As pessoas abusam, né? O jovem hoje, acho que por essa geração ter tudo tão fácil, telefone pra eles, porque pra gente era um negócio muito difícil. Independente da tua classe financeira, telefone era um negócio raro nos anos 80, até privatizar. Carro, isso eram poucos. Telefone, carro. Se diz o meu filho, porque eu tinha geladeira na minha época com nada. Ele já pensou aqui, pô. Jurado e coisa. Mostrando as coisas pra ele como era difícil, porque ele já tinha geladeira pra lá, né? É, mas como as coisas são fáceis, eles têm que sempre procurar alguma coisa a mais pra dar prazer. Nossas coisas eram mais simples. A gente tem prazer com as coisas mais simples do mundo. Eles precisam cada vez mais. É cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Nada tá bom. E a procura por cada vez mais, cada vez mais. Analisando as coisas simples, se eu não tiver isso, não sei o que, se eu não preciso ter isso, não sei o que. Que vai desembocar no vazio, que vai no meio de pressão, que leva o álcool, que leva a droga, enfim. Exatamente. Não tem fim, né? Um círculo assim. A gente toma um monte de porrada na vida, todo mundo pra chegar. Essa geração também tá... E elas não estão preparadas pra tomar porrada. É. Então, essa geração, os mais jovens são os que mais preocupam. A faixa etária de 25 pra frente ali, porque tem que se preparar. Vai ser difícil. O fato de ter sido fácil pra você até agora, significa que daqui pra frente também vai ser fácil. Dificilmente vai ser fácil. É. É, é isso... Então, assim, é um bem, né? Não teve qualquer sintoma. Se você tem história na família, se você já tá hipertenso, vai ver que tá com o centro. É, não custa. É, a gente tem a saúde pública, vira do índice, você tem convênio mais fácil, você pode pagar particular também, muito mais fácil. Nós temos dezenas de exames que podem auxiliar. Tem tratamento pra muita coisa. A gente pode não ter cura pra algumas vezes. A gente tem tratamento. É, o Coropal tá se tornando um foro na medicina, né? Tá acontecendo muita coisa aqui na Cidade dos Magos, São Vicente melhorando. É uma dinâmica que a gente tá criando hoje, junto de parceria do Hospital São Vicente. Aí tá vindo uma outra máquina, pra cá, uma máquina mais moderna do Paraná. Isso é bem importante. Depois o hospital também vai falar a respeito disso. Uma máquina mais nova, né? A mais moderna do estado. Você tava há quanto tempo aqui? 20 anos, Cris. 20, na verdade... Duas décadas. 21 anos. 21 anos, a irmã dinâmica. E em alta complexidade, 19 anos. Dá pra ter uma noção de quantas vidas já foram salvas? Cris, hoje eu tava fazendo o exame número 23.800 e pouco. 23 mil exames. É bastante, né? É muito. É muito exame. É muito paciente. Muito exame. E a medicina trouxe várias oportunidades na minha vida, assim, que eu acho que toda pessoa tem chance de salvar uma pessoa, independente do que faz. Não é ir lá e fazer massagem cardíaca. Cara, quando você ajuda alguém, você tá salvando essa pessoa de alguma forma. Acho que todo mundo tem a chance de salvar uma pessoa na tua vida. Você tem a chance de salvar uma pessoa, eu tenho certeza absoluta. Sim. Eu tenho uma chance a mais de fazer isso. Então, é muito gratificante. Você tem que ter um pezinho no pé e falar, opa, volta pra ganhar porque é muito gratificante você olhar aqui e falar assim, putz, cara, que oportunidade que eu tive, cara. Deve ser. Você vê uma pessoa chegar ali nas últimas e sair de bédio. E você conseguir, puxa pra equipe, pra todo mundo faz um brinco a dar. Acho que não tem dinheiro que pague isso. Do contrário, também é muito ruim, né? Hoje eu tô formado há muito tempo, mais de 25 anos e não tem que ir no trabalho com o seu pé de paciente. É muito ruim. É terrível. Não tem como. Deve ser o sentimento de... De perda, de frustração. De, putz, cara, você fica em cima e não dá. Mas quando, graças a Deus, a maioria imensa, você consegue salvar assim, é muito legal, é muito gratificante, é muito prazeroso. As pessoas podem isso todo dia. Qualquer coisa mais banal que você acha que você faz, é, você tá salvando essa pessoa, ajudando alguém, dando conselho. Não fala de dinheiro, não fala de... Cara, no conselho, você tá tirando o cara depois de conhecer aquela pessoa e mudando a minha vida. As coisas... É mesmo um abraço, né? Um abraço, exatamente. É, é isso que acho que... Coração pro coração. Sem dúvida, coração pro coração. Coração pro coração, um abraço, é isso mesmo. Bacana, Steph. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu quero agradecer. e, por favor, é um assunto que a gente não pode deixar de falar, então sinta-se à vontade pra voltar. Quantas vezes você achar necessário. E vamos aí conversar, vamos fazer uma campanha? Vamos lá. Parceria? É um prazer. Não, não existe a campanha, não podemos ficar nessa de que não existe, faz falta e tal. Então vamos nos dar as mãos aí e vamos fazer essa campanha. Cris, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Adoro estar aqui, adoro conversar com você. Eu também amo dois anos, é a primeira vez que eu me segui. Dois vezes mesmo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por essa oportunidade, fico sempre à tua disposição. Obrigada. Obrigada mesmo, obrigada a você que nos assistiu até agora, continue ligado no seu portal, www.redesuldenoticias.com.br que nosso departamento de jornalismo continua ligadaço aqui ao lado preparando uma série de notícias para o teu final de ester. Hoje é, que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira. Já estamos aí, já caminhando para o final do mês de abril, gente, o tempo passa voando, portanto, cuide-se, porque a vida, ó, um sopro, né? Isso aí. Obrigada, continue aí, mas eu vou continuar tomando nosso caputinho italiano aqui, feito especialmente pela Casa do Café aqui, no Shopping Cidade dos Lagos e é feito exclusivamente para os convidados do Portal RSM. Obrigada, continue aí.